Olá, o doleiro Dário Messer teve o pedido para suspender a ação penal negado. Ele é acusado de constituir, financiar e integrar a organização que praticava crimes de evasão de divisas, corrupção e lavagem de dinheiro. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado, depois do recesso forense, pelos ministros da quinta turma. E um homem flagrado com quase 20 quilos de cafeína recorreu ao STJ, mas vai continuar preso. Isso porque ficou caracterizado pelas circunstâncias da prisão que a substância seria misturada à cocaína para aumentar o volume da droga. Mesmo não sendo classificada como ilícita pela Anvisa, nesse caso a cafeína se enquadra pela lei de drogas como insumo e matéria-prima. E olha, um concurso público foi motivo de uma ação popular no município de Ipu, no Ceará. A questão é a legalidade da nomeação de mais de 500 servidores considerando a lei de responsabilidade fiscal. Os servidores querem manter a nomeação, mas o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou o grande impacto financeiro mensal nas contas do município notoriamente carente. E por isso decidiu que eles devem ficar afastados dos cargos até o trânsito em julgado da ação popular. Você confere outras notícias no site do STJ e também nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho